Que olhos grandes que você tem! É pra te ver melhor, minha querida! Por isso que tem óculos? E esse nariz enorme, vovó? Ora, minha querida, é para melhor sentir o seu perfume! Do jeito que eu exagero, nem precisava! E essas orelhas, vovó? Para ouvir sua voz doce, querida! Doce! Eu tenho até medo de perguntar isso, vovó! Mas, e esses dentões enormes? Pra que servem? Eu estava esperando você me perguntar isso! São pra te devorar!